Um grave acidente foi registrado na tarde dessa segunda-feira, 7 de janeiro desse ano de 2019, na BR-452, ali no município de Nova Ponte. Foi no quilombo 512 da referida rodovia. Para quem conhece ali a rodovia BR-452, passa a ponte sobre a represa de Nova Ponte. Naquela curva bem fechada, seguindo o sentido Nova Ponte, foi ali o local do acidente que infelizmente tirou a vida de uma pessoa. O acidente ocorreu após a colisão de um veículo Gol da cidade de Pedrinópolis e uma carreta carregada com açúcar, que era com placa da cidade de Atibaia, no estado de São Paulo. Segundo informações de pessoas que estavam no local, o veículo Gol, não se sabe do motivo aparente, atingiu a lateral da carreta, ou seja, bateu ali próximo aos pneus do veículo, em seguida rodou na pista com devido ao impacto, infelizmente o condutor do veículo Gol da cidade de Pedrinópolis não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A vítima foi identificada como sendo o senhor Eurípides de Oliveira, de 69 anos de idade, morador da cidade de Pedrinópolis. Segundo familiares que estavam no local, ele estava indo passar uns dias, já estava indo visitar parentes na cidade de Uberaba. O sargento Mariano, da Polícia Rodoviária Estadual, que estava na ocorrência, controlando o trânsito e demais providências cabíveis no local, falou com a reportagem sobre o trabalho da Polícia Rodoviária no local e as possíveis causas do acidente. Boa tarde, Tardelli. Bom, é prematuro a gente está falando, mas tudo indica ali que ou por problemas mecânicos, ou o condutor veio a sofrer um mau súbito, ele não conseguiu realizar a curva, né, passando direto e chocando a lateral do caminhão. Uma das causas que a gente vê muito nesse local, a gente passa muito por aqui também, pode ser a questão do excesso de velocidade no local, sargento? Com certeza, é um trecho crítico, né, bem sinuoso, várias curvas, né, e o pessoal aí anda tendo excesso de velocidade e ocorre muito aí esses fatos assim. A gente observou também, tem o sargento, que o senhor tem algumas seringas de pesquisa de insulina, provavelmente também pode ter passado mal também, pode ser uma das causas do acidente e com isso invadir a pista e atingir a carreta. É, tem uma grande probabilidade, tendo em vista que a gente entrou em contato com os familiares, né, ele faz o uso de medicamentos, né, ele é além de hipertenso, ele é diabético. Quais as recomendações, finalizando, sargento, da Polícia Rodoviária Federal nesse tipo de caso, principalmente quando a família observa que o condutor tem esses problemas, às vezes com saúde e tudo mais, quais as dicas de segurança que a Polícia Rodoviária Estadual recomenda? Bom, para os familiares que acompanhem, porque é um problema de saúde que pode causar um acidente grave, igual esse que acabou de acontecer, que os familiares acompanhem, que não deixem o condutor andar sozinho, que sempre esteja acompanhado, no caso não pegue o volante, né, um familiar que tem habilitação conduz o veículo. Após os trabalhos aí da perícia realizada pelo perito Tiago, aqui da cidade de Araxá, né, da Polícia Civil de Araxá, bem como os trabalhos do auxiliar de necrópsia Leandro, do ML, também aqui da cidade de Araxá, o corpo foi removido, em seguida, né, realizada a necrópsia aqui no ML e liberado aos familiares para o velório e sepultamento. Segundo o perito Tiago, as causas do acidente ainda podem ser apuradas pela perícia técnica da Polícia Civil de nossa cidade. Mas um dos motivos, como o sargento bem disse agora há pouco na entrevista, pode ser que o senhor Eurípides, né, que já fazia uso de medicamento controlado, digamos, né, de pressão e tudo mais, possa ter passado mal ao volante, perdido o controle direcional do veículo e fazer daí a colisão na carreta. Fiquem os nossos sentimentos a toda a família inutada e que Deus, de alguma forma, possa dar o conforto e o alento necessário nesse momento de dor. Então tá aí, registramos esse acidente na BR-452, no município de Nova Ponte, e a qualquer momento a gente pode voltar de qualquer ponto da cidade de Araxá ou região com mais informações do mundo policial. É só vocês ficarem ligadinhos em um dos nossos canais de comunicações, seja aí no YouTube, na nossa fanpage William Tardelli, bem como o site williantardelli também, né, .com.br, ou os microfones da nossa rádio Cidade Araxá, que a gente sempre traz a melhor informação do mundo policial, acima de tudo, respeitando todas as partes envolvidas nos acidentes e bem como nas ocorrências policiais. Um abraço.